Se você quer conhecer técnicas de realização pessoal, de obtenção de riqueza e de sucesso, aqui na Toca Livros a gente tem cinco títulos de um super autor pra você. Napoleon Hill foi um autor norte-americano que nasceu em 1883, que foi inclusive assessor de alguns dos presidentes dos Estados Unidos. Ele traz técnicas conhecidas como mastermind, que são técnicas utilizadas até hoje que formam um sistema de desenvolvimento de competências pessoais pra obtenção de riqueza, pra realização pessoal e também pra realização dos seus sonhos. E aqui na Toca Livros a gente tem cinco audiolivros especiais, apenas um deles, A Escada para o Triunfo, no formato de livro, foi um dos mais vendidos no mundo todo, com mais de 120 milhões de exemplares vendidos. Vale a pena conhecer cada um deles. Confere comigo. A Escada para o Triunfo, narrada por Fábio Bernardes, aqui na Toca Livros, traz os 17 princípios essenciais da filosofia trazida pela Lei do Triunfo. Traz as ferramentas principais e básicas utilizadas pelos homens mais ricos e mais bem-sucedidos do planeta que você pode aplicar no seu dia a dia. A Atitude Mental Positiva foi um livro narrado por mim, aqui na Toca Livros, e ele traz técnicas de condicionamento cerebral. Ele ensina que seu cérebro trabalha de duas formas. Ou ele pode ter uma atitude mental positiva, ou ele pode ter uma atitude mental negativa. E é exatamente essa escolha, esse condicionamento cerebral que determina o seu caminho de sucesso, a sua realização pessoal. Você pode cumprir esse título aqui também, na Toca Livros. A Filosofia do Sucesso foi um livro narrado pela Fabiana Ferraz, e ele te ensina não apenas a estabelecer metas para você atingir os seus objetivos, mas a criar hábitos diários que vão levar ao seu sucesso pessoal ou profissional. O coach empresarial Jamil Albuquerque, ele conseguiu concentrar e reunir as melhores técnicas do Napoleon Hill que você pode usar no seu dia a dia. E se você pensa que parou por aí, aqui na Toca Livros tem muito mais. Em breve, dois títulos novos chegando para você. Mais Espeto que o Diabo, narrado por Daniel Vidal e Christopher Araújo, e também Como Aumentar o Seu Próprio Salário, narrado por mim e Gabriel Taco, junto com Camilo Brunelli. Não perca! E se você gostou desse vídeo, curta o nosso vídeo, inscreva-se na nossa página, compartilhe com seus amigos e toque na sineta para as novidades. E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!